Música UEL recebe mostra latino-americana de gravura. A mostra conta com seis exposições em diferentes locais de Londrina, sendo a principal no Centro Cultural do Shopping Boulevard. Na UEL, o público pode visitar a mostra na Galeria do Departamento de Artes Visuais, no Centro de Educação, Comunicação e Artes do SECA. São mais de 200 trabalhos gráficos de artistas do Brasil, Bolívia, Chile, Uruguai e Argentina. A mostra tem como objetivo difundir as técnicas da gravura. Informações sobre as atividades formativas no Facebook da Mostra Latino-Americana de Gravura. A gente não encontra muita coisa de gravura na nossa cidade, né? Mas a gente tem artistas produzindo, tem material. No ateliê do Paulo, mentem mesmo que a gente está com esse objetivo de reativar. Nós temos as pedras de litro, a prensa. Então, a gente traz essas técnicas. Então, a mostra, ela também vai ser financiada pelo Promic. Então, a gente vai fazer as ações formativas pelo Promic. Então, vão ter oficinas gratuitas para o pessoal dessa área de produção cultural e estudantes de artes. Na área de gravura em metal, de xilogravura, que é na madeira, e de litogravura, que é na pedra. Sem contar as ações nas escolas públicas, né? Que nós vamos atender as escolas municipais e algumas escolas estaduais também, com atividades formativas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto